E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu fazer uma pessoa aqui passar muito medo. Hoje é dia de eu levar a Alanis pra dar um rolê na 1200. Fala aí Alanis, você andou comigo acho que só uma vez, né? Foi só uma vez, logo quando eu tinha acabado de comprar a moto e eu não sabia nem andar direito com ela ainda, né? Tava aprendendo ainda, né? E hoje rapaziada, eu vou levar ela, ela vai dar uma volta comigo. Vocês não sabem, mas Alanis, ela tem muito medo de moto, tá ligado? Quando a primeira vez que ela veio aqui em Londrina, ela praticamente nunca nem andava de moto, ela andou uma vez com o pai dela e não andou mais, tá ligado? Eu fiz ela começar a andar de moto, mano, e ela tá perdendo o medo. Andou comigo acho que duas vezes, tá ligado? Uma das vezes eu ainda até perdi a câmera no meio da rua. Gopro nova ainda sua, já se perdeu tudo até hoje, né? Ninguém achou pra você. Ninguém achou, ninguém devolveu. Alguém deve ter achado, né? Alguém achou, alguém achou e viu os vídeos lá. Alguém achou, mas não devolveu não. O que você tá aprontando aí, Jack? Fala aí. Sentei, 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 sentei. Sentei, sentei. Sentei, sentei, Jack. Sentei. Ih, você não tá... Não tá me obedecendo, Jack. Ô Jack, senta, senta, senta. Olha o jeito que ele pisa na grama. Ele pisa com nojo, ó. Olha lá, ele pisa com nojo, Alanis, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Saiu aqui da grama, o jeito que ele anda diferente. Sentei, Jack. E essa ramela, não olhei? E essa ramela, cachorro? Hã? Mano, você já foi mal obediente, hein? Eu falava, senta, você sentava. Falava, vem, você vinha. Dias de luta, hein? Dias de glória. Ah, agora, vamos ali pra você passar um medinho ou não? Ó, mas toma cuidado comigo, hein? Ah, você sabe que aqui é o toque, né, Alanis? Sem empinar, eu tenho medo. Aqui é o toque. Não. Ó, a motoca, rapaziada. Já nem anda, tá ligado? Amigo ainda na bolé? Ah, Mike. Não, sempre eu peguei assim, né? Ó, vamos dar uma ligadinha, rapaziada. Aí, rapaziada, a motoca tá aí. Vamos deixar ela dar uma esquentadinha. Antes da gente sair, é sempre bom deixar a moto dar uma esquentada, porque se eu acelerar muito, né, coisa que eu não vou fazer, nem vou acelerar a Alanis na garupa, pode estragar a moto, entendeu? Se não usou o negócio. Eu tô com medo, porque você vai louco. Deixa comigo. Lembrando, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você tá aí, ó, inscrito no canal e com o sininho ativado. A motoca já esquentou e agora sim. Agora chegou a hora, hein? Ó o tamanho dela, rapaziada. Ó o motor aqui, ó. Motor, vai ali, ó. Mano, vou sair daqui de casa agora e a Alanis que se prepare, rapaziada. Ela que se prepare, porque o rolê vai ser doido. Vai ser doido. Tá pronta, Alanis? Você tá pronta? O rolê doido? Segura! Não, eu quero mais o meu mesmo. Segura aqui, não segura no meu ombro não, senão você me puxa pra trás, não é? O que foi? Ficou em choque? Ah, Alanis, cuidado de soltar a manhã. Ah, tá passando medo? Pode, eu tô. Hoje é dia de você passar um medinho. Hoje é dia de você passar um medinho. Você que não segura aí, não. Você que não segura aí, não. Você que não segura aí, não. Segura, hein? Hã? Vai, vai. Vai. Você achou que corria menos que a S1000? Hã? Olha os caras ali, os caras ficam loucos. Aê! Uê! Mano? Viz duzentas tá afiada, hein, rapaziada? Ai, não dá pra usar pra você mais. Viz duzentas tá afiada, rapaziada. Tamanho do buraco. Segura, Alanis. Não dá pra usar. Nunca andou assim comigo, né? Porque outra vez eu tava bem, né, de boa, mas agora vocês podem ver que nós já, né, tem o toque melhor já da moto, eu antes ainda não tava acostumado com a moto ainda, mano. Deixa eu fechar aqui, senão vai voar tudo, tio. É. Viz duzentona passa chamando a atenção. Passa chamando a atenção. E a Alanis assim, é, não tá passando nem sinal de Wi-Fi. Não, eu tô com muito medo. Tá passando nem Wi-Fi. Nem Wi-Fi tá passando, Alanis. Hã? Não. 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 Para de tirar a mão, você vai cair. Ela pega, solta a mão e cai pra trás. Hã? E cai pra trás. Segura. Aí, rapaziada. Tá com medo? Hã? Tá até desesperada? Tô sim. Hã? Ai, ai, ai. Você acelera, ela vem vindo. Até depois que engata, tá ligado? Troca de macho, ela continua vindo. Hã? Tá carregando sua blusa. Tá carregando sua blusa? Vai ficar sem roupa, hein? Ui, a câmera tá certinha. Tá certinho, graças a Deus? Ah, Alanis. Segura, Alanis. Hã? 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 Ah, é boa. toca. Puxa em dois, hein, tio? Parece que puxa até mais do que sozinho, ó. Parece que puxa até mais do que sozinho. Hã? 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 Mano, me duzentona. Braba, hein, rapaziada Braba, braba, braba Umadinha aqui no retrovisor, né, de leves Tem uma cuidado pra passar no corredor, né Porque às vezes não dá espaço Que chique, seu rapaz, tá? Trocou de marcha sem breves Tá de bom, hein? Aventura? Não tô nada de bom Aventura de 1.200 É, tio Tá reduzida também, não precisa apertar embreagem Só mandei pra baixo Tá com dor nas costas? Tá com dor nas costas? Eu acho que você tá ficando velhinha então, hein Opa, 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 hein É É, doido cachorro Tá fumaceira Tintaram aqui agora, parece, hein Ó, a terceira do Uno Do Onyx lá, mora aqui Nossa, mano, tá voando tinta ali do chão Meu Jesus Tinta do chão Aí é tenso, hein, mano Vou virar até pra cá Tá espirrando tudo ali, mano Köh Tinta do chão Tito gelando Não passa nem o ai Vai, rapaziada Olha o tiozinho, o tiozinho fica louco O tiozinho vem a melhor garoto pra ficar doido Fica vendo, fica vendo lá, todo mundo olhando, todo mundo olhando O bar inteiro levantou Ai, ai Ai, ai Eita, susse Segura, Lenny Não segura não pra ver Não sei nem onde tá Nossa, é um lugar bom aqui pra deixar alguém a pé Bom, vou fazer o seguinte Vou voltar pra casa Pra ver a cara dela Parece que tá desesperado ali Ah, meu Deus Vamos lá Mano, deve tá muito engraçado a reação dela nesse vídeo, rapaz Deve tá muito engraçado Eu tô, eu tô, assim, sem palavras, entendeu? Tô toda descabelada Você viu, olha isso Mas eu falei, foi de boa, não foi? Nossa, meu, a toca tá forte ainda Até eu tô meio desacostumado, eu achei Nossa, Mike, eu fiquei com muito medo Só porque eu falei que eu não... O grauzinho Você empinava, você empinou Não, mas a moto empina sozinha A culpa não é minha É sim É sério A moto empina Acaba se empinando sozinha Aham, tá bom Nossa, Mike Juro, eu tava quase saindo minha blusa Eu tava ficando desesperada Não pode ver que eu ficava Eu normalmente desespero E os tiozinhos no bar Eu tô doendo Não pode ver uma mulher Você levantou o povo do bar inteiro Pra ficar... Ai, que bobo Bom, rapaziada Tá feito o teste A Lanris passou um medinho ali na garupa E era bem o que eu esperava mesmo Pra passar um medinho, sabe? Passar um medinhozinho assim Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like aqui, ó Que ajuda a gente demais Lembrando que amanhã tem vídeo novo aqui no canal Meio dia e depois seis horas da tarde Beleza? Bom, por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Fui